Salve, salve rapaziada! Vem comigo que hoje vamos testar juntos o rumo ao estralato de zagueiro no E-Football 2024. A Konami ainda não lançou de forma oficial, mas a gente tem uns macetes pra jogar e se você não saber, fique até o final do vídeo que eu vou te ensinar. O personagem nosso, ele se chama Pau, o Pau Kubarzi. Ele tem 16 anos, 1,82m, 74kg, ele é destro, tá numa condição alta pra estreia, tem apenas 69 de overall. E olha só as estatísticas do nosso zagueiraço, a principal é o Salto 77 e ele também tem uma boa resistência, 71 nesse momento. Pode achar que a gente tá de bobeira, mas não tamo não, cara. Apesar dele ser uma jovem promessa, ele já começa no poderoso Barcelona e vamos encarar o Bayern de Munique. Ah, se tu já achou interessante, detona aí o botão do like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 1, 2 e 3, todos os meus canais aí do YouTube. Então é moleque, rapaziada, camisa 33 pro Pau, é a estreia do Pau no futebol e vamos saindo com esse novo uniforme do Barcelona que a gente utiliza através de um pet. Ó, se liga que o Barça tá tentando a pressão pra cima do Bayern, início de jogo, hein. Partida no Camp Nou, bola no alto, bola na rede de Jong, Frank de Jong, testada firme e forte. É o nosso camisa 21 abrindo o placar com 10 minutos de jogo, debaixo de uma tempestade no Camp Nou, gráficos em 4K, o máximo que consegue rodar aqui no PC com qualidades ultras. E olha a jogada, penteadinha, olhou pra frente e meteu essa, ele antecipou a defesa do Bayern e abre o placar pra gente. O Bayern tentando se defender, o Barcelona vem pro segundo, parece replay, mas não é. E agora quem fez foi o Lewandowski, 2x0, mais um de cabeça. E além de ser mais um de cabeça, foi mais um por jogadas aí na direita, né. Tabelinha maneira e o Lewandowski antecipando o zagueirão. Vamos pegando essa, tem marcação aqui, o zagueirão não tem medo. Vai pra lá que eu vou pra cá, já olha essa, já manda ali também no capricho, garoto. Vamos ver que o Barça tá passando, ó. Enquanto a gente tá com a posse de bola, eu posso vir até aqui no meio, mas já deu ruim, ó. Bayern recupera, volta geral, o Barcelona pega de novo, já vamos passar. Pede essa, cara. Vamos chegar aqui, de repente uma bola pra gente meter pro gol de longe. E tem mais um, tem mais um gol do Barcelona, agora o garoto Gavi. 3x0 em cobrança de escanteio. Dá uma ligada, camisa 7 meteu essa, escoraram aí de cabeça pra trás. Veio a tabela e o chute potente do Gavi. Tá virando o passeio, né. Tá me lembrando os 8x2 do Bayern em cima do Barcelona e uma Champions aí do passado. Mais uma bola aí. Por enquanto o Bayern não ataca e de certa forma, véi, a gente fica meio sem saber o que faz, né. Até agora não demos um bote. E a gente tá mais trabalhando aí como um volante armando jogadas. Bora se mexer, hein. Harry Kane tentando marcar a gente. Sai pra lá, Harry Kane. Ih, errei o passe. Vamos tentar atirar no carrinho. Passou o Thomas Miller. Volta ali, pau. Vamos marcar feio, cara. Chega junto. Chega junto no Ginabri. Oh, excelente bloqueio. E tiramos de cabeça. É verdade que eu também acertei o meu companheiro. Mas a gente interceptou o passe. E depois cortamos pelo alto. Ó o Cubarzi. Ele tá pedindo a bola. É naturalizado espanhol, né. Mas tem parentes ali. De repente o pai dele, a mãe dele é brasileiro. Moleque tem estilo de brazuca. Recebeu essa. Já chamou de tabela. Ah, eu vou me mandar pro ataque. Tá fácil. O Bayern não tá marcando o Pamecano. Ai. Vamos lá. Harry Kane. A gente tava no bote. Ele abriu jogada pro Sané. Vem cruzamento. Eu já corri pro Harry Kane, né. Tava ligado que o Sané ia forçar uma bola aérea. Vai ter escanteio então, ó. Vem pelo alto. Tira a zaga. Eu tô aqui no primeiro pau. Vai sobrando. Vamos brigar. O Gavi corta. E essa é nossa. Deixa sair não, cara. Mais uma do Bayern tentando diminuir. Corte na bola. Nada. Acertei realmente, cara. Acertei o jogado. Ih. Caramba, hein. O pau é brabo, cara. O pau partiu ali pra porrada com camisa 11. É o comando. Ele perdeu ali, ó. A gente realmente acertou o cara. Aí ele veio pra descontar. Ficou pissolinha. Mas, véi, estou nem aí, né. Tiro de meta aqui. Já vamos posicionar pra receber esse passe de repente, hein. Se sair. E saiu. Já inverte. Vai lá, pau. Abre a jogada. Abre mal. Não, deu bom. Deu bom. Vamos se mandar que faltam 4 minutos. São 5 de acréscimo. O pau corre. Pau Cubarzi. É o garoto chegando. Já pediu essa. Vem pra chutar. Pra chutar. Sei não, hein. A gente acabou escorregando. Já é o melhor em campo. Foi o De Jong. Mas a gente fez uma grande partida, né. Desarmamos no que deu e ainda invertemos umas boas bolas ali, iniciando a jogada pro time. É um zagueiro que sabe sair jogando. Bora pra mais uma partida agora contra o Arsenal. E já tem a primeira bola na rede, mano. O Barcelona aqui tá comendo a bola literalmente. Lewandowski. 1x0 com 2 minutos de partida, ó. Ele desarmou ali na saída. Veio carregando. Tentou o toque. E funcionou bem demais essa tabela. Até ele bater ali tranquilo, né. Livre, leve e solto. Já tem o saca ali. O pau acompanha. Vamos chegar no próximo. Próximo. Excelente. Desarme só na bola. Cortamos a jogada dos Gunners. Vem o Oldegarde. Arsenal novamente, hein. Ali pela beirada. Vamos deixar o lateral. Se pá, a gente vai no bote. E deu bom. Deu bola pro Barça. Preparado ali no tiro de meta. Preferiu uma bola curta. Eu achei que ele ia mandar aqui no camisa 14, né. Pra tentar uma jogada de escorar ali pro meio. Pro Arsenal chegar. Mas vem o Oldegarde. Vamos lá no bote. Vamos no bote. Ah, esse bote ali. Quase que a gente erra. E se errasse era vermelho, hein. Pela entrada forte que a gente tinha dado. Vamos ficar aqui na sobra. Oldegarde. Fintou. É contigo. Vai lá, pau. Quebrou. Quebrou e deu vantagem. O Bandeirinha também assinala. E a gente vai tomar um cartãozinho, hein. Já nos envolvemos numa pancadaria aí no primeiro jogo. E agora um cartão amarelo que já tá avisado, né. Se o pau tomar mais um, tá na rua. O pau vai sair. Cara, olha aí. Eles tão com espaço. Ah, eu tive que sair. E ainda bem que a gente tira. A jogada ali, essa bola ia pro gol, mano. Conseguimos nos recuperar ali e salvar o gol do Arsenal. O time vai pro contra-ataque e vai ser o último lance, ó. Só um minutinho de acréscimo. O pau já tá passando. O pau quer entrar ali pra rede. Mas ele acaba o primeiro tempo. Aí tem o Arsenal. Bola aberta na beirada pro Saka. Vamos lá. Corre pra área. Vou ter que sair. Vou ter que sair junto. Chegamos. E demos o tranco. Pra evitar o chute. Ele tentou ali na segunda hora um passe. Aí já era também. Excelente, mano. Quando não é pra desarmar, pelo menos a gente atrapalha. Tem bola aqui, ó. O lateral foi e não voltou. Então eu vou ter que sair no bote pra cima do Saka. Hum, danado. Ah, danado. Eu não posso dar carrinho, velho. Por isso que ele se deu bem nessa. Que eu ia quente ali pra quebrar ou pra tirar a bola. Tem mais uma. É nossa. Já manda pro pai. Já vai lá. Pau com o Vars. Vamos que vamos. Tabelinha. Ah, erraram o passe. Tocou pro Martinelli. Aí vem de novo. Agora é nossa, velho. Último lance. Não tem acréscimo. Acabou. Vencemos e fizemos mais uma grande partida. A gente não sofreu gol. Agora, pra quem tá querendo saber como é que faz. Já mostrei em outros vídeos, mas pra quem nunca assistiu, velho. É só colocar aqui, pause. Vai no selecionar lado. Você vai apertar o triângulo do PS5 do PC. No caso é o Y e no Xbox também. Aperte novamente. Quando tiver nessa tela. E alterar cursor. Você vai deixar dessa forma. Sem assistência. Normalmente vem com assistência. E no caso, sem assistência. Você deixando na câmera jogador. Você escolhe qualquer jogador que você quiser comandar. Se liga. Através do L1. Você vai colocando qualquer tipo de jogador. Pode ser goleiro, lateral, zagueiro, atacante. Meio campista. O que for, cara. Aí você controla o que você quiser. E dá pra simular o rumo ao estralato. Lembrando, como eu disse no início. Ele ainda não foi lançado. E nem se sabe se realmente será. A Master League já foi dita. Que sim. Mas o rumo ao estralato. A Konami não menciona nada. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E aí E aí E aí